Bem-vindos de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos sobre os trabalhadores que trabalham e ainda assim não ganham o suficiente para viver. São nossos convidados Tófico Requibi e Diogo Ribeiro Santos Tófico Requibi. Um dos riscos de uma tal medida, de um complemento salarial para trabalhadores de baixos rendimentos seria fazer com que as empresas oferecessem cada vez salários mais baixos, ou seja, transferir aqui o custo das empresas para o Estado. Eu como disse há pouco, as empresas regulam os salários de acordo com a oferta de procura. E infelizmente muitas vezes a procura é feita por uma categoria de trabalhadores com falta de qualificação e aí é onde temos maior oferta. e menor é a qualificação, maior é a tendência das empresas pagarem menos. De facto, ninguém vai pagar mais. Há alguém que não vai produzir no fim de mês o equivalente daquilo que a empresa lhe pagou. Agora, eu não conheço casos onde um talento seja mal remunerado. Ou seja, quando a empresa precisa de um talento, quando eu falo de talento não estou a falar dos quadros topos, estou mesmo a falar dos operários especializados na indústria de alçado, na indústria automóvel, etc. Eu não conheço caso nenhum de um talento numa empresa que não seja relativamente bem pago face ao tipo de tarefas que ele está a desempenhar. E daí, de acordo com a oferta e a procura, as empresas quando necessitam de um determinado perfil, obrigatoriamente vão abrir cordões à bolsa e pagar o devido rendimento. Eu queria só acrescentar dois aspectos que me parecem importantes. Um entorno para contextualizar esta problemática no âmbito internacional e o outro até no que se refere à repartição destes rendimentos. Se calhar eu começo por último. A pobreza existe por duas razões. Existe ou porque nós não criamos riqueza ou porque criamos riqueza e que esta riqueza seja mal repartida. E a segunda situação é mais uma característica do mundo subdesenvolvido. Ou seja, onde existe, por exemplo, 10% da população que acapara praticamente 90% dos rendimentos. Mesmo em países que têm recursos naturais, que são produtores, por exemplo, de petróleo, etc. E depois temos sempre estas discrepências e temos focos de pobreza bastante alarmantes. No caso da União Europeia, dos países sucedem, na generalidade isto não acontece. Quando existe pobreza significativa ou resulta por razões inerentes à incapacidade das pessoas e, de facto, depois o Estado, por uma razão ou outra, não consegue sustentar estas mesmas pessoas. Ou porque, de facto, o tecido econômico acabou por perder a sua energia e deixou de produzir a riqueza suficiente para sustentar estas pessoas. Por que também isto acontece? Porque a repartição do sistema produtivo, que fazia com que os países da OCDE tenham algumas competências distintivas face ao resto do mundo, esta característica deixou de existir. E hoje temos muitos outros países com as mesmas capacidades, com as mesmas possibilidades e que estão a produzir tão bem no melhor que nós. E hoje houve os vasos comunicantes, já falei nisso numa comissão executiva há alguns tempos atrás, temos vasos comunicantes que fizeram com que muitos postos de trabalho foram transferidos da Europa para o mundo novo, para os países emergentes, para a Ásia, para a América do Sul, etc., para o Maghreb. E só se resolve com, de facto, com emprego e trabalho mais qualificado. Ou seja, isto resolve. Mas de um universo de trabalhadores que não têm qualificações e que são, é esse o universo de pessoas. Por isso que eu, logo no início, eu insisti naquela introdução da própria OCDE, que manifesta a preocupação com os empregados de longa duração, não é? E que não conseguem voltar para o mercado de trabalho e não apontam nenhum caminho para reduzir este problema. Ou seja, dizem que nós não devemos deixar isto disparar mais. Mas não apontam nenhum caminho para fazer com que esta categoria de pessoas venha a reduzir-se. Eu acho que a solidariedade social... Aí, independentemente do crescimento económico, sabemos que a melhor maneira de reduzir a pobreza, de facto, é a economia crescer. Exatamente. Mas num cenário em que a economia não cresce, em que há um grande número de trabalhadores sem qualificações, faz sentido ou não uma intervenção desta natureza? Vai ser muito difícil. O Estado não tem margem de manobra para poder sustentar estas pessoas. Se a economia crescer e se o Estado tiver um superávit, terá condições para implementar uma política social muito mais assertiva e muito mais agressiva, no bom sentido da palavra. Se não houver crescimento económico e eu não vejo como é que o Estado vai fazer para resolver o problema da pobreza, a única coisa que eu vejo, infelizmente, existe a solidariedade social. Porque se não fosse a solidariedade social, o problema seria muito mais agravado. Olhamos para o caso da Grécia, neste momento. A Grécia, se não fosse a solidariedade social e as associações, enfim, não governamentais, o problema teria sido muito mais dramático. Porque o Estado não tem condições. Portugal ainda, infelizmente, enfim, temos algumas instituições, até públicas, que conseguem fazer um bom trabalho, não é? Mas se não o vejo, na situação atual, com uma taxa de crescimento da economia tão baixa e com obrigações financeiras tão elevadas, margem de manobra para introduzir por o lado do Estado, enfim, uma política que permite colmatar a falta de rendimento e por o lado das empresas, enfim, de uma forma ad hoc, pagar um nível mínimo de salários para pessoas que, por ventura, andem em qualificação de tempo. Há problemas de implementação técnica, de uma medida desta natureza, que não são despiciando, ou seja, nós podíamos pagar o montante desse complemento, poderão ser os tais 300 milhões de euros de que fala o PS. Mas os custos de implementar e monitorar esta medida, quais são? Qual é a sobrecarga que isto implica sobre a segurança social? Como é que nós identificamos esses trabalhadores? Voluntariamente? Quer dizer, são trabalhadores que, à partida, ganham o salário mínimo e não têm condições para suportar um nível normal de despesas. Como é que vamos identificá-los? Não me parece que há partida... A própria implementação da medida será difícil. Será a medida? E mais, como é que retiramos a medida quando ela deixa de ser necessária? A medida pode ser muito... pode ser benéfica, pode contribuir para resolver o problema de trabalhadores que oferecem o salário mínimo e, mesmo assim, são pobres, não conseguem fazer passe às suas despesas normais. Mas como é que nós chegamos a esses trabalhadores? Como é que verificamos se a medida está a ser bem implementada? Como é que retiramos... Eu desculpe a só interrompê-lo. Mais uma vez, alguém que recebe o salário mínimo, um pouco menos que o salário mínimo, como é que podemos lhe pagar um crédito fiscal, se não paga impostos? Tecnicamente... Não seria um crédito fiscal, seria um subsídio de outra natureza. Então seria um subsídio, não é? Chamam o seu nome verdadeiro. Agora, não vamos disfarçar um subsídio, uma alocação familiar, com o nome de crédito fiscal, o crédito fiscal não será neste caso. Eu penso que a coligação preferiria chamar-lhe crédito fiscal para não dizer que está a criar mais um... Mas isto não é, não é crédito fiscal. Mais um complemento. É um complemento. Ou seja... Uma prestação. E mesmo assim... Até diga-me mais, se eu possa até eventualmente admitir que haja um apoio às empresas, de uma forma, enfim, direta, para a criação do emprego. Um apoio financeiro. Mas isso já existe. Já existe em vidas. Não, mas tem que haver mais apoio financeiro para a criação de um emprego. E de uma forma indireta, não é? Vamos dinamizar a economia e vamos... Isto vai se refletir de uma forma direta. Não quer dizer que a pessoa A ou B ou C vai diretamente beneficiar, mas na globalidade toda a gente vai beneficiar. É o a criar um artifício. Algo, enfim, que não será sustentável a longo prazo, que nunca será estrutural. A subsidiar as pessoas que estão a trabalhar, para não terem mais salário, um salário superior. Enfim, não me parece que seja uma decisão coerente e sustentável. Não me parece, sinceramente. Além de poder violar normas de concorrência e além de ter de ser financiada de alguma forma, quer dizer, e nós neste momento estamos de facto... Poderá ser um incentivo para as empresas, como o dizia há pouco, para oferecerem salários mais baixos, logo à partida? Para oferecerem salários mais... O risco de as empresas, no fundo, terem um incentivo para oferecerem um salário inferior abaixo do tal limiar que depois seria complementado pelo Estado. Complementado pelo Estado. Ou seja, uma maneira de subsidiar indiretamente as empresas. Eu acho que o efeito é... Desculpe-me interromper, o efeito disso vai ser marginal. Porque as empresas não precisam de pessoas não qualificadas que ganham um salário mínimo. Não precisam. Nós precisamos de pessoas qualificadas, precisamos de talentos, precisamos de pessoas que sejam produtivas, etc. Estas pessoas, de certeza, que não vão ganhar o salário mínimo. Eu não vejo, não percebo, tenho aí alguma dificuldade em perceber como é que as empresas conseguiriam oferecer menos do que o salário mínimo, ou seja, fazendo com que o Estado pagasse a diferença. O problema existe porque, de alguma forma, o salário mínimo, desde que essas pessoas oferem deixou de ser suficiente para fazer face às suas despesas normais. Seja porque a porcentagem de impostos e outras contribuições que incidem sobre o salário mínimo tornou esse salário mínimo mais baixo, seja porque essas despesas aumentaram, mas à partida... Mas a verdade é que, segundo as contas do INE, há 483 mil trabalhadores que não oferem mais do que os 411 euros, que estão no tal limiar da pobreza. E este seria o universo que poderia potencialmente beneficiar de uma medida dessa natureza. Sim, mas isso é, esse, coincido com os números, esse número de 583 mil, coincido com o número a que cheguei dos trabalhadores, portanto, 12,9%, do total de trabalhadores que ofere o salário mínimo, ou seja, acaba por dizer que a carga fiscal é tal que, e estamos a falar, eu estou a pensar nos 589 euros de subsídio anualizado, portanto, com os 14 meses de 505 euros mensais. O que isso está a dizer é que a carga fiscal... São valores brutos. Sim, sim, mas lá está, o tax wedge, a cunha fiscal é tão grande que faz com que, num rendimento mensualizado de 589 euros, cada trabalhador só leva para casa, em termos líquidos, 411 euros, o que o põe perto do limiar da pobreza. Mas lá está, o problema tem que ver com a carga fiscal que cai sobre... E além disso, existe uma boa categoria de pessoas que está a trabalhar a tempo para parcial, ou seja, não trabalha 8 horas por dia, e de facto o seu rendimento é logo indexado ao número de horas de trabalho, e a partir daí, obviamente, recebe metade do salário mínimo, porque trabalham metade do tempo, porque querem trabalhar mais, mas não têm mais trabalho. Teríamos de ver qual é a influência deste número nestas médias, mas se o problema for a carga fiscal, e se o problema for a diferença entre as remunerações brutas e as remunerações líquidas, quer dizer, nós estaríamos a criar um complemento para resolver um problema que é criado pelo aumento da carga fiscal. Nesse caso, parece-me que faria mais sentido estar a aliviar a carga fiscal sobre os rendimentos escalões mais baixos, em vez de estar a criar um imposto ad hoc ou um crédito fiscal ad hoc ou um complemento ad hoc que teria de ser administrado. Nesse caso, uma solução geral que abrangesse todos os trabalhadores que ganham o salário mínimo, parece-me desde logo mais fácil de implementar. Ou seja, e poupar-nos-ia também o tempo que seria necessário para estar a estudar essas soluções tais como são feitas lá fora, e que resultam em alguns casos. E depois também a melhoria das vantagens fiscais que o trabalhador pode ter em função das pessoas que tem na carga, ou aquela situação que eu falei inicialmente. Quando uma pessoa sustenta todo um agregado familiar com muitas pessoas, nem ganha três vezes ou cada vez o salário mínimo nacional, evidentemente, se calculamos qual é o rendimento médio por cada elemento do agregado, vamos chegar mesmo muito abaixo do luminar de pobreza. Portanto, estas pessoas também têm que ser acarinhadas, no bom sentido, de ponto de vista fiscal. Não em termos de subsídio, mas em termos de redução de impostos. E também, por exemplo, o próprio limite de isenção de subsídios de refeição também pode ser também uma via de melhorar o rendimento das pessoas. E preciso não esquecer que estamos a falar de níveis salários extremamente baixos. Quer dizer que cada pequena porcentagem que aplicamos no salário mínimo, estamos a falar de meia dúzia de horas. Não estamos a falar, enfim, de rendimentos por aí e além. E por isso, eu acho que temos que ter cuidado na forma com a qual vamos implementar qualquer tipo de medida que mexe com o rendimento das pessoas. Por um lado, para não criar margens de abuso, porque isto pode abrir, enfim, um caminho para muita gente começar a se aproveitar. E por outro lado, fazer com que também o Estado não se comprometa demasiadamente em relação ao conjunto de promessas e depois não vai ter condições para as cumprir. Dior Ribas Santos, há quem na Europa defenda a criação do chamado rendimento básico incondicional. Aliás, há um movimento de cidadãos europeus que gostaria muito de fazer passar esta medida, que no fundo é um rendimento universal, mínimo, para todos, que garanta condições mínimas de existência. Parece-lhe difícil. Parece-me um bocadinho utópico e teríamos de ver como é que funcionaria. Estamos a falar de um rendimento básico incondicional que seria igual para todos os cidadãos europeus. A pergunta vai-me, quer dizer, independentemente das condições económicas de cada país, independentemente da produtividade, independentemente dos orçamentos e da capacidade, independentemente da situação das empresas em cada país europeu, ou seja, um rendimento básico incondicional seria o mesmo na Alemanha e em Portugal. Aí estamos um bocadinho a fazer aquilo que o Taufic referia há bocadinho, que é fixar salários por decreto. E nós temos custos unitários do trabalho que são diferentes em cada país, temos produtividades que são diferentes em cada país, por se trabalhar mais horas não quer dizer que se gere o mesmo rendimento, que se produza o mesmo por cada hora trabalhada, fazer uma coisa dessas, promover uma remuneração, um rendimento mínimo garantido a cada cidadão europeu, que seria financiado por quem? Mas há pouco falava-se da Grécia, devia haver solidariedade europeia nestes casos extremos? Sim. Como o que está a passar na Grécia. Mas esse rendimento mínimo seria o mesmo para cada cidadão? Não sei se seria diferente com a certeza de país, para país de Estado Membro para Estado Membro, mas seria o mínimo para toda a gente. Sim, o mínimo, cada vez que penso, quando se fala no salário... Para todas as pessoas, independentemente da idade, residência, profissão... Quando penso que, quando se discutiu o salário mínimo na Suíça, se estava a falar num valor próximo de 5 mil euros, quer dizer, terá de ser esse o rendimento mínimo, terá de ser esse o limiar... Ou seja, vamos contar... Suíça não está aqui envolvida, mas na Alemanha, eu penso que... Não estou a ver o que recentemente... Não tenho aqui presente o salário mínimo na Alemanha, que aliás foi criado há pouco tempo, mas eu penso muito... Deve ser superior ao nosso salário médio. Deve ser certamente superior ao nosso salário médio. Eu penso que é muito difícil criar um salário mínimo ou um rendimento básico incondicional que seja semelhante em valor absoluto para todos os países europeus. Será muito difícil, porque há a questão depois de saber quem é que o paga e como é que ficam as empresas depois de ter de pagar esses valores, como é que fica o Estado depois de ter de ficar esses valores. Portanto, partiríamos para... Depois, obviamente, para a ideia... Não. Que cada... Que esse rendimento básico de inserção teria de ser adaptado às condições de cada país. E aí chegamos à solução e chegamos à constatação de que as condições económicas e o rendimento que pode oferir cada cidadão europeu depende da economia e depende do Estado em que está inserido. E, portanto, parece-me muito pouco praticável essa ideia. Ou seja, num dia em que existe a maior integração económica na Europa e em que existam condições... Lá está, condições económicas. Para que cada cidadão ganhe um valor aproximado, quer dizer, teríamos de ter custos de vida semelhantes, teríamos de ter produtividade semelhante, teríamos de ter um conjunto de condições que não está... Que eu não vejo em nenhuma economia, não vejo, por exemplo, que isso fosse possível nos Estados Unidos. Teríamos de ter um conjunto de condições que estão muito longe de estar reunidas para que semelhante medida possa ser implementada. E lá está. Eu penso que... Volto à frase que o Tófico dizia há pouco, os salários não podem ser definidos por decreto. Tem de ser uma função do rendimento da economia, tem de ser uma função das condições económicas que existem em cada país. E chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada por terem participado neste programa. O Comissão Executiva fica hoje por aqui. Obrigada pela companhia. Legenda Adriana Zanotto Sous-titrage ST' 501